É 10 horas e 40 jogando LoL, me esforçando aqui pra jogar bem, às vezes fazer uma piada legal. Pra quem é companheiro lá no passado, pô, era só conteúdo de qualidade, tiltava, xingava, ficava puto. Hoje em dia, eu tô mais calmo, tô mais tranques. Aí vem o cara ali, fala lá, grosé, depois de 10 horas de live, eu não tô de boa, é ban, é ban, acabou. Daimalt é o caralho, a doi é hard quality. Mano, na moral, você tá muito tiltado, acho melhor eu comer o cu de quinta lente. Tô nem bem, nem sim. Tamo aí na luta, né? Faz uma live mais comentada, uma live que o streamer fala, interage, ele é carismático, né? Ele fala, ai, potei sem querer, olha como ele vai, olha só, eu vou guardar ali pra pegar o track do Warwick. E chegou um Fizz aqui, eu já tô potando. Oh my God, acertei uma, olha como ele vai, vou dar o auto-ataque ali, já deu o CD, olha como ele vai, stream até melhorou, né? Puta que pariu, é o pimp raiz que a gente tá vendo aqui hoje, né? Puta merda, olha como vai, olha lá. Farmou dois Minions, bateu no Ziggs, é, joga e narra, é isso que o Brasil precisa, é streamer assim. Vamos lá, rapaziada, tá respirando, afinal de contas eu tenho um nariz muito grande, né? A gente tem que dar aquela parada pra respirar. Olha lá, cadê o Warwick? A gente não sabe onde tá o Warwick, mas a gente continua falando sobre ele, então presta atenção no minimapa pra ver se a gente acha ele, né? Olha como vai. Ó, desviou, hein? Caramba, tá smurfando o Ziggs. Ó o Fizz ali, ó. Uh, chapuleta, tomou na jaca. Olha como ele vai, joga e narra, joga e narra. Procou o... Mandou o joia, mandou... Vou mandar o emote. Guerreiro já tá passando a fome. Mas já vou tomar um gank que vai cortar minha brisa, ó. Vou ter que dar TP. Vou dar TP, foda-se. No meio da lei, na frente do Fizz aqui, porque eu não tenho medo. Ih, deu merda. Eu abentei o cara. Que teleporte, hein? Que teleporte. Joga e joga. Aí, ó. Eu acho que jogar falando fez bem pra minha pessoa. Agora eu não sei por quanto tempo vai durar a minha voz. Sequestrar o Pimpimentos Alienígenas. Essa vai pro YouTube, sim. Essa vai pro YouTube. Puta jogão, né? Que cara tá animado, né? Vocês querem que eu emite a fala do campeão também? Impaciente. Eu não sou impaciente. Tá lá. Vamos lá. Falou, papai. Ih, morri. Unlucky. Me ajuda, Alessim. Me ajuda, Alessim. Me ajuda, Alessim. Me ajuda, Alessim. Ih, ele flechou. Mano, você quando é um streamer, você começa a falar mais do que a boca permite, o cérebro parece que ele congela. Então, quer dizer, você começa a falar e você não sabe o que você tá falando. Mas você tá ali. Você tá falando. Tem alguns streamers que são aqui. Eu não vou citar nome, senão a galera vai achar que é farpa. Mas puta que pariu. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Tem um root, ó. Out e pronto, ó. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha no lance. Bombeou. Olha a bomba. Tuf. Unlucky. Ai, minha voz tá morrendo, velho. Eu tô falando pra caralho porque eu me farparo. Espero que esteja melhor agora. Só manda o jóia. Só manda o jóia. Ô, peixe do Fizim imita uma foca. Parei de falar. Aí já tem algo errado na live, né? Eu tô sentindo que meu cérebro... Meu que aí? Tá aumentando, velho. Tô prestando atenção até na letra da música. Ó o bot, ó o bot. Eu acho que ele tá ali. Olha lá. Bum. Agora a live tá da hora, rapaziada. Agora a live tá da hora. Rapaziada, a live fala. Eu comentei. Eita, morri. Olha, só com o bom dano, hein? Parabéns. Agora você vai morrer. Vai tomar no seu cu, rapaz. Você respeita a minha história, seu merdinha. É flecha mesmo, seu tom. Ah, deu pra ir pra ir. Morri. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Morri. Vai, sai fora. Vai pra lá. Ó, bombinha aí, pra você pisar aí, ó. Me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Ah, virei streamer. Estou comunicando. Olha lá, morreu. Não, 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 não. Não mereço. Ó, guixinho, velho. Esse é o segredo pra streamar. Descobri hoje. Impressionante. O cara tá até agradecendo. Olha o que o cara disse ali no chat. Live da madruga. Pumpe do pimposo. Tudo que eu preciso pra dormir. Glória a Deus. O cara tá até glorificando Deus. Falando mais do que eu consigo. Eita, toma. Ele quer me ultar. Olha só que fiz imprevisível. Ele quer dar o que no mínimo e me ultar. Falou. Vai, sai, 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 sai. Ele quer vir. Ele quer vir. Eu quero vir do funk. Opa, gente, se liga em você. Ai, ai, morri. Ai. Ferrulado. Vai tomar no... É bom que eu falo, 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 falo. Não dá nem tempo de xingar, né? A live fica até family friend ali. O ser humano, quando começa a falar, ele não consegue parar. Mas quando ele começa a ficar quieto, ele também vê os benefícios de ficar quieto, né, velho? Diga esse TP. Vambora. Eu só acho que você tirou o cara ali de mim, né? Lá. Corre. Bum, kabum. Ai. Eu tomei o peixe, eu não vi o peixe. Ai, meu Deus. Três horas da manhã, eu não tô no hype aí. O cara acha que eu tô no hype, eu não tô no hype, eu tô normal, só que eu tô falando, tá ligado? Ah, não. Ai, ai, ai. Não, 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 não. É, rapaziada. Puta, cara, vai ser só na garrafinha de água. Fala, bebe, fala, bebe, fala, bebe, bebe, fala. Essa é uma das características principais que a gente encontra no jogador aí do Rayelo, que está no dia... Eita, morreu. Olha só. Toma. Ai. Bom, vamos lá. O que é isso aqui? Moleque. É, eu tenho que ficar mid. Só faltou a torcidinha sexy pra completar essa madrugada nostálgica. É nóis que manda. Vai, aço. Vai, flecha. Vai, mostra pro Brasil. Brasil tá com você. Aí, ó, bombinha, bombeou. Levantei, não quis ultar, ficou com pena, joguei outra bomba. Cara, zigs e aço era pra ser roubado na prática. Na teoria, meu e aço não tem aí. Bapte. Olha lá, como vai, como vai. Vai dar bem ao caralho. Tamo todo mundo aqui. Unido e unido e alegria. Bate na torre, bate na torre, bate na torre, bate na torre. Valeu. Já tive a C4. Bum. Caiu a torre. Vambora. Ó a bombinha, ó a bombinha. Joga a bombinha. Isso. Todo mundo aí no C4. Bacana, tá ótimo. Vambora, sai. Se você tivesse que aprender algo atualmente, o que você teria de aprender? Instrumento musical, desenho, rebocar uns burros, o que você curte, cara? Cara, melhorar o meu inglês. Meu inglês tá criminoso. Eu queria falar aquele inglês, mano, bacana, tá ligado? Aquele inglês que, mano, cê é louco. Cê vê o cara falando, cê fala, what? Uma dica que eu dou pra você que tá vendo a live aí, mano. Aprende inglês. Inglês, cara. A sua mãe fala, ai, filha, tem que falar inglês. Aí cê pensa, porra, mas eu moro no Brasil. Mas, cara, é bacana cê ter o inglêsinho, tá ligado? Até pra você jogar um Free Fire, tá ligado? O cara vira pro player de Free Fire e tem o inglês ali, mano. Bacaníssimo. Tá o barão. Ele tá aí, ó. Lucky, hein, velho? Olha a bomba. Bum! Caiu. Roubou, roubou o barão. Nossa senhora, que jogada. Mas, ô, ziggs e aço excitado, velho. É só mirar o Taichesque. É isso, rapaziada. Pode avisar, rapaziada. Pimpimento is back. Olha lá, o Torre. Olha lá. Para nem clica. Arr, arr. Mano, não é perdeu? Aí. Abraço. Moe, deu. Onde esses caras tão indo, velho? Não, 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 não. Meu caralho, deu merda. R-out. Olha esse porra. Vale. Eita. Unlucky. Correu, né? Mundão. Não, agora sem maldade, rapaziada. Vocês acham que eu contagio vocês com a minha alegria? Com a minha comunicação? São... Cara tão livre, velho, velho. Eita que pariu. Vai ficar todo mundo ali, ó. Brunit. Pegaram o baro. Nossa, olha a bombinha. Olha a bombinha, olha a bombinha, olha a bombinha. Uhul. Eu carreguei, hein, mano. Consegui jogar e falar ao mesmo tempo. Eu acho que eu tenho o dom. Ó, tamo aí, ó, na atividade, ó. Liguei, ó. 11 horas de live eu liguei o cheat. O cheat dá strength. Sim, mano, demais. Tu faz muita diferença. True da true. Isso é a bombinha quarentena de muitas maneiras diferentes. Hehehe. É nóis. Eu vou ralvezar aí que jogou o Bino. Mas eu acho que eu carreguei com aquele teleporte que eu dei ali. Bom, a meta é... Ah, tiraram o ranked. Ó a bola aí. Eu usei algo durante a live. Sim, usei drugs. Mentira, eu não uso drugs. Eu só comecei a falar. Eu tô falando. Eu não consigo parar. Agora eu tô falando pra caralho, caralho. Olha aí, rapaziada. Ai, que momento. Que momento alegre.